Tchau! 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 Isso é um menguia? Era um menguia? É um mussus, hein? Como? É um peixe, uma espécie de peixe da água, sabe? Como é que chama? Como é que chama esse peixe? Se chama mussu, ele se chama. Mussu? É! Mussu, é tipo menguia? É tipo, é todo liso. Ele não tem dente, não. Ele tem espinha, não tem nada. Ele não tem osso, esse bicho aí. Ele não tem dente, não tem nada. Nem espinha? Não, não tem espinha, não tem nada. Mas é todo mole, hein? É uma espécie de peixe dentro da água. Que é tipo uma cobra, mas não é cobra, entendeu? Sim, sim, sim. Agora tem uns que realmente é cobra mesmo, mas ele não fica na água muito tempo. Como é que chama esta lagoa aqui? Aqui é a lagoa de Alcaçuz, aqui. Alcaçuz. Alcaçuz, é. Alcaçuz com C. É, com Z. Alcaçuz, hein? Alcaçuz. Alcaçuz, hein? Alcaçuz, C cedilha e Z no final. Alcaçuz. Zuz. É, Alcaçuz. Alcaçuz. É o nome de uma fruta, né? Como é que escreve? Escreve, você vai escrever um A, né? Aí vai A, A, L, C cedilha, U, Alcaçuz, Z. Alcaçuz. E cabe em Z ou em E? É. Cabe em Z? Exatamente. Alcaçuz, assim. Acho que é o nome de Alcaçuz. Deve estar aqui o A, né? Aí o L, Al. Aí K. Sim. Aí C cedilha. Sim. Alcaçuz. No final Z. Alcaçuz. 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 Esse nome de Alcaçuz é o nome de uma fruta. Uma fruta. Entendeu? E a fruta é legal. É, é uma fruta boa. Eu nunca vi essa espécie de fruta, não. Mas muita gente já viu. Cheguei e nunca tinha como ver essa fruta de Alcaçuz. Mas tem. Que legal. Estamos aqui. Diga-me só o seu nome para ele depois pôr no Youtube. O meu nome é Roberto. Roberto. Muito prazer. Prazer também é todo meu. O sobrenome, neste caso vocês dizem sobrenome. O último nome. É. Roberto. Roberto. E o último nome. O meu nome é José. Só que o meu sobrenome é Roberto. Ah, José Roberto. É. Valeu. Tchau. Bom dia. Valeu. Aqui estamos em Alcaçuz. Este paraíso. Aqui. Um Brasil maravilhoso. Um país tropical. Abençoado por Deus. Maravilha. A água cristalina. Água doce. É uma delícia aqui. Estão uma maravilha. Isto é que é vida. Um mundo em cada dia. É o meu amigo Anderson, Anderson do Hostel República, República é Natal, Ponta Negra, conjunto Ponta Negra, aqui o nosso amigo Anderson, Anderson o patrão, Anderson the boss. Está consertando, é que a maresia é aqui, 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 a gente sempre faz manutenção, mas a maresia sempre vai quebrando, sabe, e a gente vai consertando, consertando, está vendo, isso aqui é o ferro, a maresia vai sempre comendo, agora vai soldar, agora vai ter que fazer a sola novamente, ou então tem que colocar no novo, porque às vezes não dá nem certo a sola, às vezes a gente coloca a sola e cai novamente, a alga também com contato, fibra só é aí, mas a parte de ferro sempre a gente está mexendo. Muito obrigado! Muito obrigado! 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 Obrigado!